A construção do vestiário no Complexo Educacional, Cultural e Esportivo Helena Sextari, na Vila Comercial, está em fase de acabamento. Com a conclusão do espaço, a expectativa é ampliar a oferta de campos para partidas, além de aulas de futebol de campo. A obra foi retomada após o período de readequação da construtora responsável. É estimada em 217 metros quadrados e valor previsto de R$ 533 mil. Com as melhorias, a procura para o uso do espaço será ampliada. Atualmente, cerca de 100 pessoas passam diariamente pelo espaço, para caminhadas, uso da academia ao ar livre e aulas de futebol. É a unidade de esporte e lazer proporcionando espaço e atividades esportivas para a prática de esporte por toda a vida. Aprende ecológica